Quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 3, versos de 1 a 10. E eu quero pedir que você de casa também abra a sua Bíblia ou o seu aplicativo para examinarmos juntos a palavra do Senhor. Ou, certamente, Deus tem uma palavra de libertação para a sua vida, uma palavra que vai transformar a sua forma de olhar para o outro, de se relacionar com o outro. A palavra de Deus sempre nos traz algo libertador. Esteja atento àquilo que Deus deseja dizer a você nesta noite. Atos, capítulo 3, de 1 a 10, eu leio para você, a Bíblia diz assim, Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo, na hora da oração, às três horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, uma lejada de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Pedro, vendo Pedro e João, vendo que Pedro e João iam entrando no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele. E, então, Pedro disse, olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber alguma coisa, alguma esmola. Pedro, então, disse, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso lhe dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levante-ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. Inmediatamente, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes e, de um salto, pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando e saltando, louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele mesmo o homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo, chamado Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe havia acontecido. Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Na minha prática profissional de todos os dias, eu tenho me deparado com pessoas que eu classifico como pessoas atrofiadas. Pessoas que já são adultas, pessoas que já deveriam ter condições de assumir a responsabilidade por sua própria vida, mas essas pessoas precisam ser escoradas de um lado ou de outro para que se mantenham em pé. E muitas vezes são pessoas de 40, 50, 30 anos que, se os pais pararem de apoiar ou se soltarem, essas pessoas não têm condições de permanecer em pé. Essas pessoas simplesmente desmontam diante da vida porque, de fato, não foram preparados para a vida. Não estou falando de um momento que todos nós podemos viver e que precisamos ser apoiados por outros. Todos nós, em um momento ou outro, precisamos ser apoiados assim. Eu falo daquelas pessoas que precisam ser apoiadas e escoradas sempre, que não têm aquilo que o ser humano precisa, que é uma autonomia mínima para tocar a vida, para viver, para se desenvolver no seu mínimo potencial, pelo menos. Nesta noite, eu quero falar com você sobre uma ferramenta que pode ser um instrumento para levar vida, para libertar, para proporcionar a autonomia, para salvar o outro, mas, quando essa ferramenta é mal usada, mal utilizada, ela é usada de forma exagerada, ela se transforma em outra coisa. Então, o cuidado, sendo usado de maneira exagerada, ele deixa de ser uma ferramenta de libertação que conduz o outro a uma autonomia e, de fato, uma liberdade. E passa a ser, o cuidado exagerado, um instrumento de controle. Um instrumento que mata, um instrumento que cativa, um instrumento que aprisiona, um instrumento que vai tirar do outro, aquilo que o outro tem de mais precioso, que é a autonomia para levar uma vida plena, uma vida que vale a pena, então, ser vivida. Então, eu quero falar com você sobre a diferença entre cuidar e paparicar. Sabe que os nossos filhos, quando nascem, pequenos, eles são completamente independentes dos cuidados dos pais, certo? Completamente. Mas a criança vai se desenvolvendo e, naturalmente, ela vai ganhando a sua autonomia. E, quando ela é bebezinho, ali, de alguns meses, o pai precisa, a mãe, limpar o bumbunzinho, passar o lencinho umedecido, trocar a fraldinha, mas se espera que uma adolescente de 12 anos não precise que os pais façam mais isso, porque ele já ganhou um grau de autonomia, ele já cresceu. A mãe, limpar o bumbum de alguém, de um adolescente de 10 anos, é algo exagerado. E, no sentido metafórico, isso acontece. Por exemplo, nós exageramos no cuidado e fazemos do cuidado um paparico, quando, por exemplo, uma criança de 3 ou 4 anos está distante do pai, a 10 metros, e essa criança, ela cai, ela rala o joelho e ela chora e olha para o pai e olha para a mãe, dizendo, e aí, o que você vai fazer? Eu estou aqui caído, com o joelho ralado. Geralmente, o que os pais fazem é sair correndo no desespero até a criança, pega a criança no colo e enche a criança de beijo e diz, ah, filhinho querido do papai e da mamãe, olha, sempre que você cair, o papai vai estar aqui para te abraçar, te levantar. O pai e a mãe que faz isso, está matando o filho, está tirando do filho aquilo que ele pode ter de mais precioso, que é a autonomia de vida. O pai precisa, quando o filho cai lá, a 10 metros, e rala o joelho, olhando para o pai e para a mãe, dizendo, e aí, o que vocês vão fazer? O pai, a 10 metros de distância, precisa dizer, levanta, filhinho, vem cá correndo até o papai, o papai vai te dar um abraço gostoso, e o pai vai te dar um monte de beijo de abraço, e o filho, ele tem a iniciativa de se levantar, de se colocar em pé, e sair correndo em direção ao pai, e aí, o filho ganha algo extraordinário, ele ganha autonomia, porque, de outra forma, todas as vezes que ele cair, se o pai faz isso com muita frequência, ele vai registrando isso, e todas as vezes que ele cair na vida, ele vai ficar lá, olhando para cima, esperando alguém vir, levantá-lo, agora, se ele registrar o outro momento, a outra cena, o pai diz, levanta, limpa o seu joelho, e venha correndo até o papai, ele vai registrar a seguinte informação, todas as vezes que eu cair na vida, eu posso me levantar sozinho, e eu posso procurar a ajuda que eu preciso. O cuidado, em excesso, se torna paparico, e o paparico é prejudicial, atrofia, escraviza, e muitas pessoas usam a fé, usam a religião como instrumento de controle sobre o outro, paparicando e não cuidando, paparicando e não cuidando. Para você entender melhor o que Deus quer dizer, eu já vou para o texto. Quando você faz pelo outro aquilo que o outro pode fazer, você está enviando a sequência de informação para ele, você não é apto, você não é capaz. Deixa que eu faço, melhor assim. E se você fizesse, você não faria tão bem como eu faço. Então, todas as vezes que tiver que fazer alguma coisa, deixa que eu faço. E você fica aí na passividade, porque você não é tão capaz assim, você não é tão bom assim, você não é tão apto para isso, e se você fizer, não vai ficar bem feito. Então, eu sempre vou fazer por você. Imagine alguém que recebe essa informação, e essa informação é impregnada na alma durante toda a infância, adolescência, e essa pessoa vai avançando na vida, recebendo sempre essa informação, inconsciente, essa informação vai entrando, você não é apto, você não é capaz, você poderia fazer, mas você não faz tão bem feito, deixa que eu faço. Essa informação vai sendo registrada e registrada. O que acontece com uma pessoa que recebe, durante a sua história, esse registro de informação? Essa pessoa vai simplesmente atrofiar na vida. Quando ela chegar diante de alguma coisa, de algum grande desafio, ela simplesmente não vai conseguir, porque ela tem a informação dentro dela de que ela não é apta, ela não é capaz, e ela poderia fazer, mas é melhor que alguém venha fazer no lugar dela, porque alguém vai fazer sempre melhor que ela. E quando nós paparicamos, ao invés de cuidarmos, quando nós paparicamos, nós impedimos que o outro alcance a maturidade necessária para levar uma vida plena, uma vida que vale a pena ser vivida. Quando nós paparicamos, ao invés de cuidarmos, nós estamos fazendo, contribuindo, para que aquela pessoa, ela seja atrofiada na própria vida, e não ganhe a autonomia que ela tanto precisa para viver. Quando nós paparicamos, ao invés de cuidarmos, nós estamos fazendo com que alguém se desenvolva sem a aptidão para resistir, para enfrentar as frustrações da vida. Porque, ao paparicar, eu nunca vou permitir que aquele que é paparicado por mim, passe por frustrações. E os pais que fazem isso, vivem a ilusão de que eles sempre serão presentes na vida dos filhos. e quando esses pais se ausentam por algum momento, ou por alguma situação, e naturalmente os pais vão embora da vida dos filhos, e quando esses filhos se sentem sozinhos, eles se desmontam, eles não conseguem viver, eles não conseguem levar a vida. Muitos se suicidam, muitos se deprimem, muitos, depois da ausência dos pais, por não saberem como levar a vida, eles precisam tomar antidepressivos para o resto da vida, porque eles não foram criados para a autonomia, e sim para atrofiar diante da vida. Antes ainda de entrar no texto, eu olho para a natureza e vejo tantos bons exemplos. Nós temos uma cachorrinha pudo, e essa cachorrinha já está velhinha, 10 anos, 12 anos, e ela deu cria, e enquanto os cachorrinhos estavam com os olhinhos fechados, ali, precisando desses cuidados, era lindo de ver, a cachorrinha lambia os filhotinhos. Quer cuidado, mas lamber? É, você não precisa lamber ninguém, a cachorrinha lambia. Lambia as genitárias dos cachorrinhos, para quê? Para incentivar o funcionamento e tudo mais. É interessante, ela lambia ali, logo o filhotinho fazia xixi, porque era um incentivo necessário naquele momento. E os cachorrinhos, enquanto não tinham força nas pernas, ela estava ali paparicando, cuidando, e ai de quem chegasse perto do cachorrinho para tocar alguém estranho, ela virava leoa, embora fosse uma puta. E ai, quando os cachorrinhos firmaram as pernas, começaram a olhar, levantar a cabeça, os cachorrinhos vinham para mamar, e ela, sai daqui. Como assim? Não, agora vocês já abriram os olhos, já sabem, já levantaram a cabeça, e já aprenderam a andar. Se viram. Vão enfrentar a vida. Vão enfrentar a vida. A natureza nos ensina muito sobre cuidar e paparicar. Quando paparicamos, nós atrofiamos, nós matamos. E eu já adianto, nós como cristãos, a igreja de Jesus Cristo, não é chamada para paparicar, é chamada para cuidar de pessoas, e criar pessoas autônomas. Nós não podemos usar a nossa fé, não podemos usar a igreja para atrofiar pessoas, para matar pessoas, para tirar das pessoas, aquilo que elas têm de mais importantes, que é a sua autonomia de vida, para se deparar com um problema na vida, e poder usar a palavra, poder usar a sua própria fé, a sua relação com Deus, para resolver o seu problema. Nós não podemos fazer isso, não é de Deus isso, Deus não aprova isso, nós somos chamados como igreja para cuidar, e jamais para paparicar pessoas, para paparicar marcas. Já ouviu a história da águia, como ela educa os seus filhotes? O ninho da águia é feito, primeiro, com uma camada de gravetos pontudos, em cima desses gravetos, ela coloca folhas, mais ou menos macias, em cima das folhas, da camada de folhas, ela coloca pena. Imagina o filhotinho nascendo no conforto de um ninho bem estruturado, cheio de penas macias, e a mamãe águia, quando o filhinho vai tomando idade, vai crescendo as penas, e ela entende que ele pode voar, o que ela faz? O filhote está ali, muito acomodado e tudo mais, e o que ela começa a fazer para, não paparicar, cuidar, mas não paparicar. Ela tira a camada de penas, então fica só uma camada de folhas, já não é tão gostoso assim, já não é tão confortável assim. E quando ela percebe que o filhotinho está muito acomodado ali, só com a boquinha aberta, esperando a mãe sair, trazer o bichinho para ela se alimentar, a mamãe águia tira então a camada de folhas, e fica só o esqueleto de gravetos. E o filhote de águia mexe para lá e mexe para cá, e aquele ninho fica tão incômodo, que ela não tem outra opção, senão voar, voar alto. Quando paparicamos, impedimos as pessoas de voarem alto, e trazemos a pessoa para um jugo de escravidão, que não é o que Deus deseja. Nós precisamos aprender a cuidar, mas jamais a paparicar pessoas. Quem é o paparicador? Nós vemos o texto. Quem é aquele que paparica? Hoje eu estou inventando algumas palavras, paparicador, não sei se existe isso. Nós vemos o texto, olha só, certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo, na hora da oração, às três horas da tarde, estava sendo levado para a porta do templo, chamado Formosa, um aleijado de nascença, e ali era colocado todos os dias, para pedir esmolas, aos que entravam no templo. Aquele aleijado, ele não ia sozinho. A Bíblia diz, ele era levado. Todos os dias, alguém fazia isso. Todos os dias, alguém pegava aquele aleijado, ao invés de olhar para ele e dizer, como disse Pedro e João, em nome de Jesus, levanta-te e anda. Não, vamos manter ele aí. Vamos levar para lá, ele pega a esmolinha, vamos trazer para cá todo dia. E os estudiosos dizem que esses, que de alguma forma, paparicavam o aleijado, eles não faziam isso de graça, você vê disso? Tinha uma porcentagem das esmolas, que no final do dia, vinha para o bolso dele. Ou seja, eles tinham algum ganho, em paparicar, em carregar aquele, em carregar o aleijado e o doente. Então, da mesma forma, que esses que carregavam o aleijado, tinham alguns ganhos econômicos, algumas moedinhas no final do dia, aqueles que hoje assumem a postura de paparicador, também tem algum ganho. Nós não paparicamos de graça. O paparicar me leva e me coloca na postura de alguém, que precisa manter o outro na miséria, precisa manter o outro na escravidão, na falta de autonomia, para que o outro me reconheça como alguém importante na vida dele. O outro me tenha como objeto de amor. Olha, você está aí, você é um pobre miserável, você não tem autonomia para nada, mas eu sou o paizão, eu sou a mãezona, eu cuido de você, você não precisa orar não, eu oro por você, eu faço por você. O paparicador é alguém carente, alguém que está em busca do amor perdido, da mãe, em outras pessoas, e ele precisa manter o outro na miséria, manter o outro na dependência, manter o outro na falta de autonomia, porque também nisso ele ganha, o outro o tem como objeto de amor. Então, quanto mais eu mantenho alguém na falta de autonomia, mais eu alimento a minha necessidade de ser amado, porque aquele por quem eu vou fazer bem todos os dias, vai me amar. E por que eu não posso tirar alguém dessa falta de autonomia, dessa escravidão? Por quê? Porque aí eu não vou ser mais admirado, eu não vou ser mais amado, eu não vou ser mais querido. Tirar essa pessoa dessa falta de autonomia que ele vive, significa que eu vou deixar de ser amado e admirado por alguém e eu preciso manter essa pessoa nesse estado, para que eu me sinta importante, para que eu me sinta amado por alguém, mesmo que tenha que manter alguém na escravidão. Aquelas pessoas que levavam o homem aleijado, eu tinha um ganho. E aqueles que paparicam nos dias de hoje, ao invés de cuidar, sabem que estão fazendo mal, sabem que estão fazendo algo de horrível, mas estão ganhando alguma coisa, estão sendo amados, estão sendo queridos, estão se sentindo importantes por se sentir aquele que faz o bem para o outro que está numa situação de miséria. Quem que é o paparicado? Falamos do paparicador. Quem que é o paparicado? É aquela pessoa que não quer sair da sua zona de conforto. Está bom assim. Eu não consigo ver além disso. Eu fui colocado aqui, eu sou uma pessoa institucionalizada, a miséria na minha vida, a falta de autonomia para mim, já é algo que está como uma instituição interna, eu tenho dificuldade de lutar contra isso, então eu prefiro me manter nessa zona de conforto, eu prefiro me manter dependente dos outros, eu prefiro me manter carregado pelos outros, do que me levantar e pagar o preço para ter uma autonomia. Para ter uma autonomia, eu prefiro assim, esse é o paparicado. Pedro e João, olha só o que diz, verso 3, vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. O que ele pediu para Pedro e João? Pediu esmola, porque era o que ele estava acostumado a receber. Ele não tinha visão além disso, o que ele esperava da vida, receber esmolas, receber umas moedinhas, e viver dessas moedinhas, ele não conseguia olhar, ver, enxergar além disso, enxergar além disso, mas, olha o que diz aqui, o verso 6 e o verso 7, Pedro e João não fizeram como os outros, eles não paparicaram, eles não deram a moedinha, eles não deram a esmola que o outro estava solicitando. Verso 6, disse Pedro, não tenho, perdão, verso 4, assim, Pedro e João olharam bem para ele, então Pedro disse, olhe para nós, e o homem olhou para eles com uma atenção, esperando receber alguma coisa, esperando receber uma moeda, era aquilo que ele esperava, é, muitas pessoas são paparicadas de tal maneira, são atrofiadas de tal maneira, que eles esperam sempre a mesma coisa da vida, eles não conseguem levantar o olhar, e ver o que Deus tem preparado para eles, ver as grandes possibilidades que a vida oferece, eles esperam sempre a mesma coisa, sempre as mesmas misérias, é sempre as mesmas dores, sempre as mesmas angústias, mas Paulo e, Paulo e, Pedro e João, olham para esse homem, e verso 6, disse Pedro, não tenho prata, e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda, e aí, ele foi cuidado, ele não foi paparicado, verso 7, segurando-o pela mão direita, ajudou a levantar-se, imediatamente os pés e os tornozelos dos homens ficaram firmes, muitas vezes, quando alguém passa por um momento de vulnerabilidade, nós precisamos pegar aquela pessoa pela mão, precisamos levantar essa pessoa, mas a partir daí, essa pessoa precisa aprender a caminhar, nós não podemos carregar no colo, alguém que aprendeu a andar, isso faz mal, isso atrofia, isso foge do projeto de Deus, isso aprisiona, isso cria uma relação de dependência, isso se transforma num instrumento de controle, e Jesus veio para nos dar liberdade, para nos libertar, muitas vezes, nós saímos da escravidão do pecado, e entramos na escravidão de alguém que quer nos paparicar, quer nos manter numa situação de miséria, para se sentir importante naquilo que faz por nós, olha, o que nós somos chamados para fazer, com os nossos filhos, com as pessoas que cuidamos na igreja, é não observar a miséria dela, não levar todos os dias ali para a porta do templo, para que ela possa pedir esmola, e ganhar umas moedinhas, nós somos chamados para olhar para essas pessoas, e dizer, olha, não é ouro não, não é prata não, levante-se em nome de Jesus e anda, nós somos chamados para isso, as pessoas esperam isso, as pessoas precisam disso, e muitas vezes precisamos, depois de assumir essa postura de autoridade, em nome de Jesus, como Pedro e João assumiram aqui, precisamos pegar essas pessoas pelas mãos, ajudá-las a levantar, mas quando essas pessoas começarem a andar, elas precisam caminhar com as próprias pernas, com ajuda talvez, mas caminhar com as próprias pernas, nós não podemos carregar no colo, alguém que já aprendeu, alguém que já aprendeu a andar. Verso 8, diz assim a Bíblia, e de um salto, pôs-se em pé, e começou a andar, depois entrou com eles, no pátio do templo, andando, saltando, e louvando a Deus, quando nós paramos de paparicar alguém, e oferecemos o cuidado que sim, a pessoa precisa, nós como instrumentos do alto, proporcionamos aquela pessoa, o melhor, para que ela experimente o melhor de Deus, para a vida dela, levamos aquela pessoa, para aquela pessoa o melhor de Deus, não paparicar jamais, cuidar, ajudar a pessoa a levantar, em nome de Jesus, e o que aconteceu aqui, depois entrou com eles, no pátio do templo, andando e saltando, louvando a Deus, quando nós deixamos de paparicar, e passamos a cuidar das pessoas, essas pessoas se levantam, nós transformamos, ou melhor, o poder de Deus transforma, pedintes em adoradores, sabia disso? Transforma aquelas pessoas, que estão se arrastando pela vida, em pessoas que saem saltando, de alegria, porque de fato foram cuidadas, e não paparicadas, verso 9, quando todo o povo viu, quando todo o povo ouviu, andando e louvando a Deus, verso 10, reconheceu que era, verbo ser no passado, era, mas já não é mais, era paparicado, era escravizado, era institucionalizado, em sua miséria, mas alguém chegou e disse, escuta, você é mais que um pedinte, você não precisa levar, esse tipo de vida, que você está levando, você é mais do que você pensa ser, você tem valor para Deus, levanta-se, em nome de Jesus, e anda, essa pessoa glorificou o nome do Senhor, de mendigo, de pedinte, de alguém que se arrastava pela vida, essa pessoa, por deixar de ser paparicada, ela se levantou, ela saltou de alegria, e ela testemunhou do poder de Deus, na vida dela para outras pessoas, é isso que nós fazemos, é isso que acontece, quando nós deixamos de paparicar, e passamos a cuidar de pessoas, nós fazemos com que essas pessoas, deixem de se arrastar, e se tornem autônomas, deixamos, fazemos com que essas pessoas, essa pessoa, glorifique o nome do Senhor, e dê testemunho do poder de Deus, em sua vida, essa pessoa ficou em pé, e aí ela foi transformada, de pedinte em adoradora, ela andava louvando, a Deus, e o povo reconheceu, que era, aquele homem que costumava mendigar, era, mas não é mais, porque foi transformado, por uma palavra, direcionada da parte de Deus, por dois homens de Deus, que disseram, aquele homem, que ele não precisava ser paparicado, ele podia se levantar da sua miséria, quando paparicamos, mantemos as pessoas, na miséria, na prisão, e o que Cristo veio trazer para mim, para todos nós, é libertação, é liberdade, nós precisamos tomar cuidado, para não paparicarmos, e sim, cuidarmos das pessoas, verso 10, já li, vou até o final, diz, reconheceu, então, que era ele, um homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo, chamado Formosa, e aí, olha só, todos ficaram perplexos, e muito admirados, com o que lhe havia acontecido, todos ficaram perplexos, boquiabertos, admirados, porque um mendigo, pedinte, que se arrastava pelo chão, deixou de ser paparicado, e carregado, de um lado para o outro, e passou a ser cuidado, e teve uma palavra de autoridade, sobre ele, dizendo, você é mais do que isso, levante-se, você é mais do que alguém, que arrasteja pelo chão, levante-se, você é mais do que você pensa ser, levante-se, em nome de Jesus, o Nazareno, levante-se, e ande, levante-se, e ande, de pedinte, de mendigo, de alguém que rastrajava pelo chão, se tornou alguém que saiu, saltando, louvando e adorando a Deus, e impactando vidas, impactando vidas, pelo testemunho do poder de Deus, em sua vida, em sua própria vida, quando nós deixamos de paparicar, e cuidamos, nós, estamos proporcionando o melhor de Deus, para as outras pessoas, estamos proporcionando o melhor de Deus, para as outras pessoas, estamos permitindo, que essas pessoas, vivam o melhor de Deus, e testemunho do poder de Deus, para as suas vidas, eu sou chamado, para cuidar de pessoas, e não para paparicar, esse não é o dom, que Deus me deu, a igreja de Cristo, é chamada para cuidar de pessoas, nas suas extremas necessidades, mas jamais para paparicar, o paparico, se torna um instrumento de controle, um instrumento de morte, e nós não devemos fazer o uso dele, olha para terminar, e orar com você, eu leio o que diz, o apóstolo Paulo, quando escreve aos Gálatas, capítulo 5, verso 1, Gálatas 5, 1, foi para a liberdade, que Cristo nos libertou, portanto, permaneçam firmes, e não se deixem submeter, novamente, a um jugo de escravidão, se você deseja ser paparicado, a vida toda, você está se sujeitando, a um jugo de escravidão, e não foi para isso, que Jesus chegou na sua vida, eu leio de novo o versículo, foi para a liberdade, que Cristo nos libertou, portanto, permaneçam firmes, e não se deixem submeter, novamente, a um jugo de escravidão, chamados para cuidar, paparicar, jamais, o cuidado liberta, leva autonomia, apresenta o Cristo, que pode mudar, a situação dura, das pessoas que nós cuidamos, mas, o paparicar, atrofia, aprisiona, mata, e nós, como igreja, não podemos, assumir, esse papel, eu tenho certeza, que Deus está chamando você, nessa noite, para cuidar, para cuidar de vida, e se você está acostumado, a paparicar, porque você tem, uma carência de amor, e deseja ser amado, por quem você paparica, resolva a sua situação, com Deus, nessa noite, se você, gosta de ser paparicado, porque, você não quer sair, da sua zona de conforto, hoje, eu olho para você, como ministro, do evangelho de Cristo, e digo, em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-se, e anda, você é mais do que você pensa, Deus tem muito para você, você pode se levantar, da situação que você está vivendo, porque, Jesus tem poder, para se libertar disso, Jesus tem poder, para colocar você em pé, e você vai se surpreender, com a capacidade, que Deus te deu, para realizar coisas, grandes e importantes, você não precisa, ser paparicado, você precisa ser cuidado, você pode se levantar, da situação que você vive hoje, ficar em pé, e Deus vai colocar ao seu redor, pessoas para cuidar, para paparicar não, para cuidar de você, talvez como a águia, faz com o filhote, talvez como o cachorrinho, faz com o seu filhotinho, olha, vá, você já consegue enxergar, levanta a cabeça, segue a vida, Deus está chamando pessoas, Deus está curando pessoas, Deus está libertando pessoas, nesta noite, nós estamos com o sufrimorganismo, vocês vão transformando, através do seu viaja, elas vão emnegostos, se transformar, até são as crianças,